Clube da 17, aqui a concorrência chora Chora neném Isso é o Didi GHR, esse beat é muito bom Nós vai pagar o UBU em drive o 9-9 Nós vai pagar o UBU em drive o 9-9 Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de 4, vai ganhar socada um forte Novinha chega na treta, você se envolve Vai ficar de 4, vai tomar socada um forte Socada, socada, aqui é só socada forte Socada, socada, aqui é só socada forte Novinha da zona leste, pode vir se envolve Novinha da zona norte, pode vir se envolve Novinha da zona sul, pode vir se envolve Novinha do litoral, pode vir se envolve Novinha do interior, pode vir se envolve Novinha da zona oeste, pode vir se envolve O DJ do baile vai te dar socada um forte O DJ do baile vai te dar socada um forte Socada, socada, aqui é só socada forte O DJ do baile vai te dar socado forte O DJ do baile vai te dar socado forte Focada, socada, aqui é só socada forte Focada, socada, aqui é só socada forte Esse é o DJ, HR, esse beat é muito bom Mas vai pagar o UBU em drive o 9-9 Mas vai pagar o UBU em drive o 9-9 Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de 4, vai ganhar socada um forte Novinha chega na treta, você se envolve Vai ficar de 4, vai tomar socada um forte Socada, socada, aqui é só socada forte Socada, socada, aqui é só socada forte Novinha da zona leste, pode vir se envolver Novinha da zona norte, pode vir se envolver Novinha da zona sul, pode vir se envolver Novinha do litoral, pode vir se envolver Novinha do interior, pode vir se envolver Novinha da zona oeste, pode vir se envolver O DJ do baile vai te dar socada um forte O DJ do baile vai te dar socada um forte Socada, socada, aqui é só socada forte Socada, socada, aqui é só socada forte O DJ do baile vai te dar socada um forte Socada, socada, aqui é só socada forte Socada, socada, aqui é só socada forte O DJ do baile vai te dar socada O DJ do baile vai te dar socada